Pode ser que um dia eu consiga aceitar te perder E não te pedir pra ficar ver você e meu corpo não desejar Quem sabe um dia seja assim Eu tentei cruzar os limites do amor, mas falei O coração não perdoou, disse o quanto você me marcou Deixa eu tirar você de mim Você sempre quer voltar atrás, sabe que isso me machuca mais Como te dizer não, se você não me dá outra opção Não sei o que me prende a você Vem se me ajuda a te esquecer Isso não me faz bem, me sinto sem ninguém Mas eu gosto de você Eu te amo sem querer E os nossos momentos sempre tão intensos Vem pra me enfraquecer Se o meu erro é te aceitar Que se dane eu quero engrar Você é meu vício, perco o juízo Mas não quero parar Eu tentei cruzar os limites do amor, mas falei O coração não perdoou, disse o quanto você me marcou Deixa eu tirar você de mim Você sempre quer voltar atrás, sabe que isso me machuca mais Como te dizer não, se você não me dá outra opção Não sei o que me prende a você Vem se me ajuda a te esquecer Isso não me faz bem, me sinto sem ninguém Mas eu gosto de você Eu te amo sem querer E os nossos momentos sempre tão intensos Vem pra me enfraquecer Se o meu erro é te aceitar Que se dane eu quero engrar Você é meu vício, perco o juízo Mas não quero parar Mas eu gosto de você Eu te amo sem querer E os nossos momentos sempre tão intensos Vem pra me enfraquecer Se o meu erro é te aceitar Que se dane eu quero engrar Você é meu vício, perco o juízo Mas não quero parar Eu tentei